Te magoa assim ouvir alguma coisa? Não, quando tu tá ganhando o ambiente de vestiário, de futebol, porra, é do cacete, né? O som é cheio, meu irmão, tu tem que fechar, segurar a porta ali, meu irmão, que o cara batendo. Mas quando tu tá perdendo, meu irmão, não tem um cara que vai lá, meu irmão, porra, tamo aqui, olha. Aí é foda, meu. Te magoa alguma coisa assim no futebol, ouvir alguma coisa? Não, acho que não, porque é o que eu te falo, meu irmão, acho que a emoção também... Antes de... Tu tem que interpretar o que é que a torcida tá... Qual o sentimento. Então, é o que eu falo, o mesmo cara que tá te... Que falando mal, falando... Pô, esse cara não entende porra nenhuma de futebol, ele não sei o que, é curioso, não sei o que, só tá fazendo cagada no Paissandu, é o cara que depois, no acesso, vai falar, meu irmão, porra, obrigado, porra... Tu é foda. Tu é o cara que, porra, obrigado por estar no Paissandu, não sai do Paissandu, tu tem que... E é assim, cara. Então, é... E futebol, você só é visto com conquistas, entendeu? Graças a Deus, esse tempo que eu tô no Paissandu, eu tenho mais títulos que eu defutei paraense. Mais vitórias no Clássico, tenho mais... Tenho dois acessos, os últimos acessos do Paissandu para a Série B, eu tava no processo, eu era o diretor. A maior campanha do Paissandu na Série B, eu tava. Então, e várias pessoas tiveram a oportunidade de fazer, de montar, de pessoas que entendem do futebol, mas, cara, é difícil, velho. Às vezes, o cara acha que tem a regra, a receita certa do bolo e na hora do pega pra capar, ah, eu quero contratar o fulano aqui, meu irmão tocou a grana pra pagar, quando chega, roubam. Aí, a segunda opção, tá aqui, eu quero esse cara aqui, eu tenho três opções aqui, roubam. Aí vai ficando só os que não eram a primeira opção, mas que podem ajudar. Aí já não é, e é assim, meu irmão, aí tu vai mostrando o grupo, quando tu vê, não dá liga. É difícil, porque, enquanto eu tô pensando, tem 40 times no Brasil, agora, vamos falar, que a gente subiu de pata-mata na Série B. Então, tem os 20 da Série A, que tem privilégio, se ele quiser roubar o meu jogador, ele vai abrir, os caras vão levar. E os times da Série B, que a gente vai começar a brigar aqui, que aí vai ser grana. Ah, o Novo Rosão Tino ofereceu 50 pra ti. Não, aí vai ser leilão, meu irmão. Eu vou oferecer o contrato mais longo, 70 pau, mas não sei o quê, premiação, meritocracia e tal. E assim é o futebol, pô. Não é, ah, o cara, por que tu não contratou esse cara, esse cara ganha 50 mil? Ah, porque o empresário dele não quis, o pai Sando, quis que ele jogasse, pode estar lá. É simples assim, não é eu que quero. Eu posso querer o cara, mas tem outros interesses que são fora do futebol, entendeu? Que nem um atleta tem um comando. Mesmo que ele queira, não, mas vai jogar aqui, meu irmão. Esse primeiro momento. Porque esse cara também me ajudou aqui, eu devo gratidão a ele, vou fazer, tem isso no futebol.